Ronaldinho era um verdadeiro mago que fazia os espectadores segurarem a respiração a cada toque na bola. Além de sua excelente técnica, o brasileiro conseguia tomar decisões geniais instantaneamente, deixando os adversários perplexos e obtendo resultados tanto para si mesmo quanto para seus companheiros de time. Neste vídeo serão apresentados casos de inteligência excepcional com a participação do grande Ronaldinho. Antes de começar, já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sino para ficar por dentro de novos vídeos que serão lançados, também comentem sua opinião sobre Ronaldinho. Tenham um bom vídeo e vamos lá. E vamos começar com o episódio que aconteceu em 2005, durante o jogo do Barcelona contra o Osasuna. Os catalães controlavam a bola por muito tempo, mas nenhum jogador do Barça conseguia fazer aquele passe importante que ajudaria a abrir a defesa do adversário, exceto o Ronaldinho. Quando a bola voou em sua direção, ele não a dominou com os pés, mas sim com um toque sutil de costas. Sim, exatamente. Ele fez um passe de costas para a marca de 11 metros. E Ludovic Juli chegou bem a tempo. Ele tocou levemente a bola para além do goleiro e marcou um gol. Pode parecer que Ronaldinho tenha feito isso por acaso? Mas não foi o caso. Essa era apenas uma das habilidades especiais de Ronaldinho. Ele as realizou mais de uma vez. Mas em 2005, ele se tornou o autor de um dos melhores e mais raros lançamentos de costas na história do futebol. E sim, Juli não estava impedido no momento do passe. Portanto, o gol foi marcado de acordo com as regras. Em mais uma de suas jogadas inteligentes em bola parada, foi marcado um gol na seleção alemã. Em 2004, todo mundo já conhecia os tiros livres de Roberto Carlos. E quando os brasileiros ganharam um tiro livre, ninguém duvidou que seria ele a bater. Ronaldinho ficou a cerca de um metro da bola e era óbvio que ele não iria chutar. Oliver Kahn se aproximou do lado direito da barreira, presumindo que Carlos chutaria forte, mas não em direção à parede. O árbitro apita. Carlos, imitando o movimento de Ronaldinho, dá dois passos e parece que usando a mão supera a barreira e coloca a bola na rede do gol da seleção alemã. Nem os torcedores, nem a equipe, nem os jogadores alemães esperavam que fosse Ronaldinho a chuta. Sete jogadores na barreira, mas com esse tipo de chute não adianta. E mesmo com vinte jogadores na barreira, só um goleiro extra ajudaria. Isso muitas vezes acontecia nos chutes de Messi, como você está vendo. É isso aí, dois gênios brasileiros superaram a segunda seleção mais forte na época. Então, nos movemos para o clássico de 2004, Ronaldinho recebeu um passe de Xavi. Mas o que fazer em seguida? Cinco jogadores do Real Madrid cercam dois jogadores do Barcelona. Mas veja só o que Ronaldinho faz. Isso é simplesmente fantástico. Imagine só ter um jogador na equipe que pode tomar uma decisão instantânea e deixar toda a linha defensiva do adversário desarmada. E é claro, vale destacar a finalização de Xavi. O treinador do Barça também mostrou sua habilidade na situação. Enquanto Luiz Henrique e Klauvert parabenizavam Xavi, Thiago Mota e Filipe Cocu correram para compartilhar a alegria com o criador deste magnífico gol. Como sair dessa situação? Ronaldinho mostrou sua esperteza para isso. Os jogadores do Real Madrid cercaram o brasileiro e Sérgio Ramos ficou literalmente grudado nele. Então houve um leve empurrão de Ramos e a quase queda de Ronaldinho. Mas mesmo assim o juiz não apitou. Então Ronaldinho rapidamente se levantou e deixou para trás outro jogador do Real Madrid, que na verdade pensaram que seria marcado falta. Além disso, podemos destacar o passe sem olhar. Mas isso é óbvio para o público. Ronaldinho marcou muitos belos gols. E agora vamos falar sobre duas obras-primas marcadas com habilidade e inteligência. O primeiro nos leva de volta a 2004. Quando a bola chegou a Ronaldinho, ele instantaneamente analisou a situação e jogou a bola para o alto. E então, com um poderoso chute, cravou o projétil na rede do gol. Qualquer outro jogador provavelmente chutaria com o pé esquerdo no canto próximo. Mas o bruxo complicou tudo, fazendo um toque extra. E demonstrou sua magia enganando dois defensores e o goleiro. O próximo gol nos leva de volta a 2007, no Camp Nou. Recebendo um cruzamento de chave, o mágico controlou a bola com o peito. E em questão de segundos, realizou um movimento fantástico que terminou em um gol contra o Vila Real. E aqui, em alguns replays, pode parecer que a bola voou um pouco diferente do que o brasileiro planejava. Mas por outro lado, parece que ele planejou isso desde o início. Em resumo, isso não é tão importante. O que importa é que o bruxo admitiu em 2014 que considera esse gol o melhor de toda a sua carreira no Barcelona. E de repente voltamos para 2013. Ou seja, o final da carreira de Ronaldinho. Os jogadores do Atlético Mineiro estavam prestes a fazer um arremesso lateral comum. Nesse momento, uma substituição estava ocorrendo e Ronaldinho decidiu não perder tempo. Ele se aproximou de Rogério Senna a fim de que o goleiro o servisse com água. Em fevereiro, o Brasil está em pleno verão. Então não há nada de incomum nisso. O bruxo saciou sua sede e voltou calmamente para trás. Tudo dentro do padrão novamente. Mas de repente, Ronaldinho faz um movimento em direção ao jogador que vai realizar o arremesso lateral. Ele nota isso e arremessa a bola com força em direção a Ronaldinho. O brasileiro recebe a bola, a controla e depois rola para o centro da grande área e seu companheiro tranquilamente marca o gol. E aqui as opiniões se dividiram. Genialidade ou malandragem? Pessoalmente, eu diria uma jogada astuta com toques de genialidade e malandragem. Muitos não entenderam por que o Bandeirinha não marcou o impedimento. Se olharmos, Ronaldinho estava a 13 metros dos defensores do São Paulo. Mas aqui está a explicação. A regra do impedimento não se aplica quando a bola está sendo colocada em jogo a partir de um arremesso lateral. Sim, qualquer jogador pode ficar até na linha do gol. Mas a linha defensiva simplesmente desce. Então talvez seja apenas um lance incomum que aconteceu devido a uma combinação de circunstâncias e astúcia irônica. E aqui está outro truque esperto. O goleiro do Vila Real organizava uma barreira e Ronaldinho chutou em direção ao gol. O travessão salvou o submarino amarelo e não permitiu que o brasileiro marcasse o gol. E sim, o gol teria sido válido como eu já mencionei várias vezes se o árbitro não indicou que o chute deve ser realizado no apito. O jogador tem o direito de chutar a gol em qualquer momento mesmo quando o goleiro está organizando a barreira. E hoje em dia, isso não é tão raro. Lembrando que o Bruxo fez isso há 20 anos. Três oponentes cercaram um único jogador. O que fazer então? Bem, por exemplo, repetir o que Ronaldinho fez. Dar um passe rasteiro é bastante difícil. Portanto, o brasileiro decidiu lançar a bola por cima das cabeças dos jogadores do Real Madrid para seus companheiros. Com verdadeiros truques geniais, Ronaldinho se destacou no jogo contra o Athletic Bilbao. Primeiro, ele deixou o primeiro adversário no chão. Depois, escapou do segundo oponente após uma série de movimentos falsos e finalmente passou pelo terceiro. Em seguida, ele jogou a bola sobre o goleiro e poderia ter marcado um gol memorável para sempre. Mas isso não aconteceu, pois a bola traiçoeiramente bateu na trave. Messi e Ronaldinho pisaram nas mesmas armadilhas duas vezes em suas carreiras. Isso não é apenas genial, mas também bastante divertido. Em 2002, Ronaldinho se aproximou sorrateiramente do goleiro e quando ele começou a afastar a bola, o brasileiro simplesmente a tomou dele, roubando-a levemente e a rolou para o gol vazio. Sim, isso é proibido pelas regras, mesmo que a bola não estivesse mais nas mãos do goleiro e por isso Ronaldinho foi advertido com um cartão amarelo. Mas aparentemente 12 anos depois, o brasileiro esqueceu que isso era proibido ou pensou que as regras tinham mudado. E assim ele repetiu exatamente o mesmo truque em 2015. Em um jogo do Campeonato Brasileiro, o goleiro fez o arremesso e Ronaldinho simplesmente tomou a bola dos pés do goleiro e depois conduziu ela para o gol vazio. Infelizmente, as regras não mudaram para o brasileiro. Portanto, o árbitro, assim como 12 anos atrás, mostrou um cartão amarelo para Ronaldinho por violar as regras contra o goleiro. Curiosamente, o mesmo truque foi feito por outro brasileiro, Neymar, em 2015. Mas ele também recebeu apenas um cartão amarelo. Em um amistoso em 2005 entre Brasil e Hong Kong, Ronaldinho zombou dos oponentes por 60 minutos, como sempre acontece, mas é preciso notar que o adversário não era muito forte. O Brasil venceu por 7 a 1, mas vamos dar uma olhada no gol de Ronaldinho após um belo passe de calcanhar. Na grande área de Hong Kong, houve uma confusão e no final, a bola acabou nos pés de Ronaldinho. Então, ele habilmente chutou a bola por cima do goleiro e marcou um belo gol. Nos replays, é possível notar que Ronaldinho nem olhou para o goleiro, o que significa que ele já tinha percebido que o goleiro havia saído do gol. Ele tinha olhos de águia. Apenas aqueles que não viram os passes de Ronaldinho diriam o contrário. Agora vou falar um pouco sobre as geniais assistências do Mágico, um passe incrível por cima sem olhar para Samuel Eto'o em um jogo contra o Real Madrid. É uma pena que o camarones não tenha conseguido finalizar a jogada com um gol, mas o passe foi espetacular. Um passe direto do centro do campo, diretamente no pé de Ronaldo, mas neste caso, o companheiro de equipe não conseguiu marcar o gol. No entanto, houve outro passe brilhante passando por metade do time do Real Madrid, mas mais uma vez sem gol marcado. Outra assistência louca do centro do campo para Ronaldo em um jogo contra Portugal. Outro passe fantástico no jogo contra o Lucerna. Mais uma excelente assistência atravessando a defesa e felizmente neste momento tudo acabou com o gol. Isso nem precisa de comentários no campo. Então encerramos com este passe mágico sem olhar na área da seleção chinesa. Bem galera, este foi o vídeo de hoje. Se vocês assistiram até aqui, eu peço que comentem qual desses lances do bruxo foi mais marcante. Lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho